Ser gostoso, ser gostoso, ser gostoso, gostoso, gostoso Gostoso é você de copo, na minha cama, gritando bota, pedindo soco, botando torre na faixa chora É bole e chora, 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 é bole e chora É bole e chora, é bole e chora, é bole e chora, é bole e chora E aí